Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração pela proteção dos filhos. Meu Deus e Senhor, Vós sois o Criador e o Pai verdadeiro dos meus filhos. Eles vos pertencem, por isso eu os ofereço e vos peço que os abençoeis quando eu os abençoo em vosso nome. Não peço riqueza para eles, mas somente o que é necessário para viverem honradamente. Peço-vos que imprimais neles um verdadeiro horror ao pecado. Que os afasteis de todo o mal, que os preserveis do contágio do mundo. Dando-lhes sentimentos nobres, cristãos, sinceros e simples, e que os inundeis com vosso amor. A todas essas graças, peço-vos que acrescenteis a de viverem longos anos de vida, sendo fiéis aos vossos mandamentos. Tenha eu a consolação, Senhor, de ver meus filhos em torno do meu leito, de lhes dar a última bênção e de os tornar a ver no céu em vossa companhia, por toda a eternidade. Amém. E agora eu te convido a rezar um santo anjo por cada criança da sua família. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, há piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém.